Ai, tome Lipão, mais gostoso, tome Lipão, tome Lipão, tome Lipão, meu Deus eu amo matar pessoas, que isso, Lael depois de jailbreak não atualizar nunca mais só que eu não sabia que o Tudor sabia que você ia ver não manda aqui, manda aqui olha ele falando, olha ele falando mano, tu tá batendo nele, Lael eu tomar e ele me matou vem a Tudor, vem a Tudor, isso a Tudor, vem, vem isso, venha tome, tome a Tudor, toma por favor, cara, você nunca vai saber me dá meu ADM do Brostar, cara, que que eu fiz, mano esse jogo é do Badimo, é? é, já abri é, do Badimo, foi o teu break que fez tome, tome muito tempo, velho, meu Deus nossa, eu to com 1080 do Discord, que é isso caraca, agora que eu entendi como funciona esse apeto eu sou o boss, eu sou o chefão tu é o boss ai, não, não 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 meu Deus, tá todo mundo atrás de mim meu Deus, vai, pula boneco, meu boneco não quer pular meu Deus, tá todo mundo atrás de mim meu Deus vai ser isso, desgraçado me dá meu ADM, cara que é isso, Monter? vem cá que diabo foi? eu tirando o print e ele vem me matar, ó meu Deus, socorro ah, não Monter fico focado com sucesso toma, toma ganhei seus merda me dá uma AD ooo oh, não oh, não oh, não oh, não tá, sofrendo rage ele tá no meu ADM, seu lixo ah, não olha esses efeitos sonoros do Gustavo 2 então, louco esse cara pensa que é o sei lá, o Volknole eu quero meu ADM faz se ferrar, Gustavo o cara pensa que é o não parece um vilão de um desenho animado eu tô com dois filhos que eu posso fazer um pode chorar pode espelhar mas nada vai adiantar a noite de azeitona não 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 é desgraça de nossa doido esse bagulho roubado que eu peguei aqui olha isso vai muito roubado que eu peguei o que é sabido e porcaria de restaurante tá aí a bm a bm a bm a bm a bm eu preciso tá fazendo aí tá pegando ele tá virando bosta meu deus favor meu da meu adem quase sei lá que tu vai te beijo toma 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 meu deus doido o cara é muito bom doido não não tô vivo otário luta ele louco mota esse cara logo eu não acredito eu preciso vou acabar aqui a faixa do mundo e eu vou carregar meu revólver com 50 meu deus não tem jeito vocês otário ganhei ganhei de novo é um hacker isso e olha que eu estou jogando pela primeira vez vocês otário eu não sou louco vem aqui rapidinho tapa na reserva o negócio pistache de vaca que eu tomei um cara que eu tomei um capa velho ai não você me matou é esse lucas me focando doido vai embora velho eu vou cagar na tua cara meu deus viado ninguém faz nada só headshot filho eu mata logo esse lael vai ah velho a futebol virou bloco meu deus meu deus socorro vai futebol vai só que eu fiquei com um de vida viado o cara segue lá no lael doido mata eu não mata eu não tu mata o lael mata o zelael ó ta vendo ali zelael mata o zelael toma dj aceitona meu deus artutóide tomou só um capa tem tvp de frente rapaz socorre socorre o que doido eu to ruxando em tu seu lixo jo não me mata bora matar esse desgraçado não não vou focar todo mundo em mim não doido não 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 só consegue todo mundo junto seus bandidos safado velho tem que juntar todo mundo pro 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 né o pro tem que juntar todo mundo é isso que é o vídeo ser pro logo não seja pro calma ai eu vou assistir só um episódio de que diz que vídeo história ah gg ah muito fácil muito fácil quem ganhou eu né muito fácil muito fácil ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri